Dia 4 de maio de 2017, depoimento do Sr. Wesley Mendonça Batista, acompanhando seu advogado Francisco de Assis e Silva, OAB Paraná, 16.615. Na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Bom dia, Sr. Wesley. O primeiro tema que a gente vai tratar aqui é um tema trazido pelo senhor em um dos anexos, esse é o depoimento número 1, e trata do tema Mato Grosso. Eu queria que o senhor começasse falando sobre esse tema, o que o senhor tem para dizer, se possível em ordem cronológica. Isso começou, esse fato, ele começa quando? Doutor Sérgio Bruno, em meados de 2010, o governador Silval Barbosa, que tinha assumido o governo já no final, porque ele era vice-governador, o governador, que era o Blairo, saiu para ser candidato a Senado, ele assumiu o governo ali, já no final do governo, porém, assumiu o governo se lançando candidato à próxima eleição, que já era em 2010. O então governador procurou o Joesley, meu irmão, para discutir contribuição de campanha para a campanha dele daquele momento. E ali, na discussão, ele ofereceu ao Joesley vantagens indevidas para compensar a doação que, eventualmente, a companhia fizesse. Só deixando claro, quem pediu foi o ex-vice-governador e candidato ao governo, Silval Barbosa. Isso, Silval Barbosa. Ele era ex-vice, mas naquele momento ele já tinha assumido, porque o Blairo tinha descompatibilizado para sair candidato ao Senado. Bom, ali discutiu-se apoio para a campanha dele e que, em ele sendo eleito, faria a compensação, alguma operação do lado tributário, do lado de ICMS. A companhia tem uma operação no Mato Grosso relevante, tem várias fábricas e tal. Eu e o Joesley de Coutime não nos recordamos e não achamos nos materiais até então se houve a doação que ele pediu naquele momento ou não e qual o valor. Só para a gente nivelar aqui a nossa comunicação, sempre que o senhor falar de doação, é importante que seja a doação registrada no TSE. Ainda que a doação registrada no TSE seja uma contrapartida, seja uma propina. Quando não for registrada, aí é melhor não chamar de doação, chamar de propina, de vantagem lista e tal. Só para a gente saber do que a gente está falando. Então, o que vocês não encontraram, o que vocês não sabem ainda, o que vocês estão procurando, é se houve doação oficial ou se houve doação... Os dois, se houve doação oficial ou se houve propina, caixa 2, naquele pleito. Bom, mas passado a eleição, o governador foi eleito, o Silvão Barbosa foi eleito. E como é que funcionava no Mato Grosso? Durante todo o período dos oito anos que o Blairo foi governador, ele estabeleceu um regime de recolhimento de CMS no Estado por estimativa. O que era estimativa? Ele estabelecia um valor fixo para cada empresa e as empresas abriam mão de todos os créditos que tinha de energia, de embalagem, de tudo isso, para pagar um valor fixo. E aquilo não tinha discussão, funcionou super bem, porque era um valor fixo e acabou. O que aconteceu? Aí é que começou o problema. Quando o governador Silvão assumiu o governo em 2011, logo no início do governo, ele acabou com esse regime de estimativa e passou a... as empresas, algumas, está sujeita a pagar um imposto que dava uma alíquota efetiva de 3,5%. Só que aí foi quando começou a surgir o problema. Quando ele revogou essa lei ou esse sistema, esse ato normativo de pagamento por estimativa, veio as empresas a estarem sujeitas a pagar 3,5%. Só que tinha, naquela época, umas sete fábricas de diversas empresas que tinham um incentivo, que chamam no Mato Grosso, de Prodeic. Esse incentivo dava aquelas seis, sete fábricas. Um incentivo muito maior do que as outras iriam ficar sujeitas a pagar, que eram os 3,5%. Então, por exemplo, que eu me recordo bem, você tinha uma fábrica em Cuiabá, de uma outra empresa, que pagava 90% da taxa efetiva. Então, ela ia pagar lá 1%. Tinha empresa que era zero, porque tinham sido feitos projetos no passado e tinham sido concedidas a essas empresas o Prodeic. Aí, o que acontece? Quando ele cortou isso, eu imediatamente fui ao governador, no gabinete do governador em Cuiabá, Silvão Barbosa, e falei para ele, ó governador, do jeito que vai ficar aqui agora, vai ficar impossível. Por quê? Porque tem uma meia dúzia de fábricas e empresas que têm um incentivo, que é o Prodeic, que vão ficar pagando de zero a 1% de imposto e as outras pagando 3,5%. Do mesmo ramo? Do mesmo ramo, a mesma atividade. Frigoríficos de abate de bovinho. Falei, olha, vai ficar impossível. Criou-se aqui uma situação de desequilíbrio, no setor, porque como que a maioria das fábricas vão ficar pagando 3,5% e umas 6 fábricas de 3, 4 empresas vão ficar pagando de zero a 1%. Aí foi onde começou efetivamente a negociação de, tudo bem, vamos achar uma solução para vocês, JBS, pagarem similar aos outros que têm o Prodeic e, em troca, um pagamento de propina. Aí foi onde começou os pagamentos de propina, o rolo no Estado, do qual nós estávamos inserindo. O que surgiu naquela oportunidade? O então governador e o secretário dele, por nome de Pedro Nadaf, sugeriram que o Estado nos concedesse o seguinte, olha, como nos últimos oito anos do governo do Blairo Margem as empresas pagaram por estimativa e abriram mão do crédito que elas tinham de energia, de embalagem, ele falou, olha, faz um levantamento de quanto vocês abriram mão de crédito dessas embalagens, energia e insumos desses últimos anos e eu dou isso como um crédito para vocês. Bom, tudo bem, eu chamei o Boni, que cuida de toda essa área fiscal na JBS, falei, Boni, faz um levantamento e vê. O Boni fez um levantamento e chegou à conclusão que nós tínhamos aberto, abrido mão de ao redor de 70 milhões de crédito nos anos anteriores. Aí o governador falou, tudo bem, então eu dou esse crédito que vocês abriram mão para vocês compensarem desse 3,5% e ficarem pagando similar às empresas que tem o Prodeic, que é de 0% a 1%. Nesse 70 milhões que foi concedido, começou a discussão do pagamento da propina. E aí eles, o governador e o então secretário, se não me falem a memória, ele era secretário de indústria e comércio naquela oportunidade, o Pedro Nadav. Aí começou a discussão de percentual daquele benefício que eles estavam nos dando. Eu falei, ô governador, você não está me dando benefício nenhum, você só está me igualando aos que já tem o Prodeic. Aí eles pediram 30% desse valor. Eu falei, isso não existe, eu não vou pagar 30% de propina num negócio que eu simplesmente vou estar sendo igualado aos outros. Bom, no final das contas era pegar em que pese nós só estávamos sendo igualado aos outros, era acertar ou não ter, ficar pagando 3,5% enquanto os outros pagavam de 0% a 1%. Bom, eu acertei ao redor de 10 milhões de propina para aquela oportunidade, que dava aí mais de 10%, ao redor de 15%. Pediam 30, nós acertamos ao redor de 15%, ao redor de 10 milhões. Bom, aí ficamos trabalhando o ano de 2011, 12 e 13, se não me falha a memória, utilizando esses créditos que nos foi concedido e para cada ano nós pagamos ao redor de 10 milhões de propina. Ah, 10 por ano. 10 por ano. A cada ano nós pagamos ao redor de 10 milhões de propina para ter esse crédito. Aí... Antes de você avançar, só uns detalhezinhos. Como é que foi pago esses 10 milhões nesses anos de 2012, 13, 14, 11, 12... Foram pagos em diversas formas. Foram pagos em dinheiro vivo, é parte. Foi pago através de notas fiscais frias que eles arrumavam de... Eles que indicavam as notas. Eles que indicavam. Vocês têm os documentos? Tenho os documentos, está em anexo, está tudo fornecido das notas. E parte era pago por doleiro para terceiros que eles indicavam. Que aí nós não temos esse registro hoje. A parte de vocês, quem era que fazia esse contato com o doleiro? Isso era o Demilton. Demilton que vai ser colaborador. Que vai ser colaborador, que vai dar... Ele sabe quem é e tudo. Você sabe o nome dele, do doleiro? Não, não sei. O Demilton é que tem. Eu nunca tive com o doleiro. E quem gerava o dinheiro vivo era esse mesmo doleiro também? Parte era o doleiro também e parte gerava de venda nossa mesmo. Que a gente vendia e pegava caixa. Entendeu? E teve um evento, que esse é um evento relevante, que nós fizemos um pagamento. Um dia o governador me ligou, assim, apavorado, que precisava falar comigo urgente. E eu o atendi na minha casa. Se não me falha a memória, era um final de semana. E ele estava apavorado, porque ele devia um dinheiro a um cara. E parece que esse cara tinha tomado um dinheiro no banco para emprestar ele. E a dívida do cara tinha vencido no banco e o governador não tinha pago o cara. E o cara prestava ameaçando o governador e tal. Isso a gente está falando do Silval, né? Do Silval. Ele me aparece em casa, assim, apavorado, que eu precisava ajudá-lo a resolver o problema de pagar a dívida desse cara. Coincidentemente, nós tínhamos comprado uma transportadora e uns ativos frigoríficos dessa pessoa que emprestou o dinheiro a ele. Da mesma pessoa, coincidentemente. E a dívida dele era 7 milhões. 7 milhões e meio. E depois de discutir, depois dele me pedir encarecidamente para pagar esse cara e descontar do acerto que nós tínhamos com ele, eu concordei em pagar e fizemos um pagamento de 7 milhões e meio. E adicionamos isso no preço da compra da transportadora que nós tínhamos feito com ele. Qual o nome dessa pessoa? A empresa é Carol Miller. Carol Mila. Carol Mila. E o nome... Carol com K ou com C? Carol com C. É Carol e Camila. Carol Mila. Carol Mila. Agropecuário. Tem um contrato no documento. E tem esses dados também, né? Ariovaldo Birti. Ariovaldo. Ariovaldo. Isso vai ser fornecido também esse documento, né? É. Entendi. Agora uma coisa. O senhor citou também... O senhor citou o secretário de Indústria e Comércio, que é o Pedro Nadaf. Havia outro... Porque essa questão de tributo toca muito a Secretaria de Fazenda, né? Havia algum envolvimento na Secretaria de Fazenda? Diretamente não. Eu nunca discuti... Em algumas reuniões que eu estive no Palácio, o governador, junto com o secretário Pedro Nadaf, chamava o secretário da Fazenda, que era o... Marcel Curse. Marcel. Marcel Curse. Marcel Curse. Marcel Curse. Sempre discutiu com o Marcel nada de propina de dinheiro em reuniões que eu estava. Sempre discutia a questão técnica de como viabilizar o benefício que eles estavam nos concedendo. Entendi. Ok. Então, prosseguindo. Acertou esse pagamento de 10 milhões nesses anos. Foi efetivamente pago 10 milhões em... Foi tudo pago, tudo que foi... Então, no total foram pagos... Você falou que foi 10 milhões em 2012, 13, 14, é isso? Isso. É isso, né? É isso. 12, 13, 14. Então foi em torno de 30 milhões. Isso. E aí, depois? O que aconteceu? Bom, aí... Aí começou um problema que... É uma longa história no Mato Grosso e que surgiu várias operações. Uma delas que culminou a prisão do governador que está preso até hoje. Antes de você falar, só uma coisa. Lá atrás, nesse... Nesse benefício que as empresas tiveram, o PRODEIC, onde vocês... Onde havia essa distorção. Você tem conhecimento se essas empresas beneficiadas pelo PRODEIC pagaram propina para ter o PRODEIC? Não tenho conhecimento e acredito que não. Acredito que não. Tá bom. Então vamos lá. Aí o que você estava falando é da prisão dos... Aí, já no final do governo dele, em 2014, se não me falha a memória, a Secretaria da Fazenda nos autuou, porque ela desconsiderou aquele crédito que ele tinha nos dado. Eu não sei se ele deu sem autorização, se aquilo precisaria ter sido aprovado na Assembleia. Certo é que a Secretaria da Fazenda desconsiderou aquele crédito que eles tinham nos dado referente aos... 70 milhões. Isso. Quando desconsiderou, nos autuou, acho que em 200 milhões, nos fez um alto 200 milhões. Quando nos fez um alto 200 milhões, eu falei, loucura, um negócio desse. Corri lá, liguei para o governador, falei, preciso falar com você urgente. Corri lá, falei com ele, falei, ó, você tem que achar, uma solução porque eu fiz um acerto com você, te paguei uma propina para ter um benefício igual aos que tinha para o DEIC e agora estou sendo autuado em 200 milhões. Você acha uma solução para esse negócio enquanto você está no governo, que já estava ali, sei lá, na última metade do ano de 2014, terminando o governo dele. Ele chamou o Pedro Nadaf, que já na ocasião era secretário de Indústria e Comércio, não, desculpa, da Casa Civil, ele tinha mudado da Indústria e Comércio para a Casa Civil, chamou o secretário Pedro Nadaf e chamou o Marcel, o secretário da Fazenda. Ali, junto comigo e com o Boni, que sempre operacionalizava tudo, era o Boni e o Pedro Nadaf. O Pedro falava com o Boni para calibrar o valor que a gente pagaria mensalmente e quanto a gente utilizaria do crédito para também não ficar um negócio distorsivo. O Pedro Nadaf interagia com o Boni e cobrava o Boni de pagamento, para o Boni falar comigo, mandava recado, Boni, ó, fala para o seu chefe aí que o pagamento está atrasado ou não está, coisa desse tipo. Aí estava eu e o Boni, ele chamou o secretário da Fazenda e ali discutiu uma forma de resolver a questão do alto. Aí fizeram uma outra lambança do qual nós concordamos que foi uma lambança. Falou, olha, a secretaria da Fazenda desconsiderou esse crédito, vamos fazer diferente. A JBS tem uma fábrica que era um projeto que o Bertin, que é uma empresa que nós compramos, iniciou em Diamantino, bem antes de nós, que essa tinha a Prodeic. Nós tínhamos lá, sei lá, não lembro de cabeça, dez fábricas no Estado, uma delas tinha a Prodeic. Aí eles vieram com a ideia, é o seguinte, ó, vamos esquecer esse crédito que nós demos para vocês dos anos anteriores e vamos fazer o seguinte, vamos estender o Prodeic da fábrica de Diamantino para todas as outras empresas, todas as outras fábricas. Aí vocês ficam cobertos pelo Prodeic e podem discutir o alto e vão derrubar o alto. Mas aí o Prodeic ia ser estendido para vocês a partir dali para frente, né? Não, aí é que vem outra lambança. Aí falaram, vamos fazer um documento retroativo, falso, lá de trás de 2011, se não me falha a memória, 10 ou 11, do qual nós estendemos o Prodeic de Diamantino para todas as outras fábricas suas no Estado. Nós concordamos, o Boni trabalhou com o Pedro Nadaf na confecção desse documento falso, do ano retroativo, o Boni assinou esse documento junto com o governador, não, junto com o secretário, o Pedro Nadaf, dando validade, esquentando esse documento. E aí nós ficamos de posse desse documento para discutir. E usaram lá na secretaria Estandão? E usamos. Então, aí vem, já no final do governo, ou depois, já no final de 2014, o Ministério Público Estadual move uma ação de improbidade contra nós, daqueles setenta e poucos milhões que nós tínhamos usado, que ele tinha dado, que o Estado tinha nos autuado, o Ministério Público Estadual moveu uma ação de improbidade, bloqueou setenta e tantos milhões nós. E aí, logo em seguida, o governador terminou o mandato, foi preso, Pedro Nadaf foi preso. Mas a investigação do Ministério Público Estadual envolvia a falsidade desse documento? Também, também envolvia a falsidade desse documento, envolvia o pagamento de propina, tudo isso. Eu tive várias vezes com a promotora de justiça que coordena isso no Estado do Mato Grosso, que é a doutora Bardusco, discutindo com ela, ela sabe do assunto. E aí, depois de longa discussão, de um ano de discussão, nós fizemos um acordo com o Mato Grosso, pagando tudo que nós tínhamos tido de créditos ilegais, em que pese eu falava para a procuradora, procuradora, o crédito só me estava pondo em igual condição aos outros. mas vamos pagar porque nós cometemos um erro nós de ter aceito fazer um negócio desse jeito, pagando propina, vamos pagar pelo erro que cometemos. Fizemos um acordo, pagamos tudo que nós tínhamos no Estado, hoje nós não temos nenhuma pendência financeira, mas o processo lá continua, eles continuam investigando o assunto. Esse acordo foi um TAC dentro da ação de improbidade, antes da admissão, da fase de admissão. Ah, foi antes de admitir. Aí, vocês pagaram o que tiver extinção? Em relação a JBS e o Boni. Ah, porque os secretários continuam retos. Os secretários continuam. O Marcel continua preso, o governador continua preso e o Pedro Nadaf saiu do que nós temos conhecimento de conversa de mídia, que ele fez um acordo de colaboração e saiu. Tá, é... Perfeito. Então, isso foi improbidade, na área criminal também tem ações imposto. Não, contra o depoente, não. Tá, mas lá para o promotor, nesse TAC foi confessado todo o... Não. Não. A procuradora sabe, eu fui claro com ela o máximo que eu podia ser até aquela oportunidade. Ela sabe que nós fizemos pagamento indevido, pagamos propina. Eu nunca neguei a ela que tinha alguma coisa errada em que pese não falei o que estou falando aqui, os detalhes de nada. além, só complementando, além dos frigoríficos, nós temos curtume e foi feito um ato similar ao curtume que também foi pago propina no caso do curtume, mas dentro da mesma lógica. Mas os atos são outros? Teve ato falso também? Teve a mesma coisa, foi feito outro ato, foi feito documento falso com data retroativa que o Boni assinou, que o Pedro Nadaf assinou, no mesmo conceito, no conceito de Prodeic, a mesma coisa. Essa empresa é a NBC Consultoria, você conhece? Essa empresa é a empresa do secretário, do Pedro Nadaf. E ela foi usada para... Emitiu uma nota fiscal, se não me falha a memória, de 200 mil reais lá atrás. E aí teve outras empresas, eu lembro uma de cabeça que é a Trimec, que emitiu nota fria, que eu acho que é uma construtora no estado. Trimec. Teve uma empresa de Rondônia que o próprio governador me entregou a nota fiscal fria dessa empresa de Rondônia que nós pagamos, eu não me recordo o nome dela. Vocês têm todos esses documentos? Têm todos os documentos. Tem cópia das notas fiscais, tem tudo que vai estar... Essa de Rondônia também tem? Tem também. Tem. Essa empresa Carol Mila, você já falou, Carol Mila Agropecuária. É, essa que nós pagamos sete milhões e meio que o governador chegou lá... E a pessoa relacionada a essa empresa Trimec, quem é? Eu não conheço. Não conheço. Nunca tive interação. Era o Pedro Nadaf que trazia. Como é que funcionava? O Pedro Nadaf mensalmente. Dez milhões era ao redor de um milhão por mês. Oitocentos mil reais por mês. O Pedro Nadaf levava o Demilton, que é um colaborador, que vai ser ouvido, levava a lista de pagamentos, contas que eram para ser feitas, o Demilton passava para o doleiro, o doleiro já mandava direto para essas contas e que essa nós não temos registro. Para quem eram essas contas? Porque só passavam para o doleiro e o doleiro é que mandava. Outras eram dinheiro vivo, que foi entregue em algumas oportunidades, e a outra é essa dessa Carol Mila, que foi feita esses sete milhões e meio, que foi adicionado falsamente no contrato de compra do ativo que nós tínhamos feito dele. Entendi. E você se recorda de mais alguma pessoa envolvida, algum emissário do Pedro Nadaf? Teve uma secretária dele que foi buscar dinheiro, uma secretária do Pedro Nadaf. Secretária, quando ele era secretário de... Isso. Não, é secretária da federação, não era do governo. É, secretária pessoal dele, eu não sei. Que eu acho... Qual federação? Federação do Comércio. Ah, ele tem relação com... Ele era diretor. Ah, ele era o diretor da Fecomércio. Fecomércio, é. Então, essa secretária, qual o nome dela? Carla. 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 Essa secretária, Carla, seria uma secretária do Pedro Nadaf na Fecomércio. Isso. E que ele usou ela para ir em São Paulo buscar dinheiro que o Floresvaldo vai falar... Que foi ele que entregou esse dinheiro para ela. Foi o Floresvaldo. Foi o Floresvaldo. Que ele vai falar no anexo dele. Tá. O senhor falou dessa fábrica... O jeito, a hora que você falou assim, a gente foi consertar e acabou fazendo uma bobagem maior. Que foi usar, especificamente, uma fábrica em diamantino. Explica melhor isso. Como é que foi... Por que essa fábrica em diamantino não foi escolhida para... É porque ela era a única que tinha prodeic. Ah, já tinha o prodeic? Já tinha. Essa fábrica foi construída pelo Bertin, não foi por nós. Entendi. Foi o maior projeto frigorífico bovino no estado do Mato Grosso na época. E ele... Então, quando eles compraram, já estava com o prodeic. Já estava lá. Ele pegou um prodeic legítimo, porque não tinha nada, foi uma construção, e aí é onde cria geração de emprego, tal. O estado deu o prodeic pro Bertin, e isso na época do governo Blaigo. Um prodeic legítimo, do qual, quando deu o problema, como nós tínhamos uma que tinha prodeic, o governador Silval e o Pedro Nadal falaram, vamos estender o prodeic de diamantino para todas as outras. O grupo todo. Mas essa de diamantino era... Ela continuava chamando o Bertin? Não, não. Já era... Já tínhamos incorporado. Ah, entendi. Então, era a mesma pessoa jurídica. Isso, isso. Ok, especificamente sobre esse tema, você quer... Alguma coisa? Doutor? Então, você quer complementar? Ah, só uma última pergunta. O Joesley, seu irmão, ele é colaborador aqui, ele já prestou depoimento, ele não falou especificamente desse tema, mas eu queria saber de você se ele acompanhava isso, se você conheçava com ele. Ele sabia de tudo, mas antes do governador ter sido eleito indo para 2011, antes era ele que tratava com o Silval. Sim. É, que começou com o pedido de doação. Ah, então nesse começo dessa história ele participou? Era o Joesley. Eu não estava aí, eu morava nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil em 2011. Ah, tudo bem. Mas de 2011 para cá foi eu que assumi o contato com o governador, com o secretário, em que pese o Joesley sabia, mas não acompanhava. Aí quem acompanhava era eu, quanto que tinha para pagar. E o Demilto é que fazia o controle do que tinha de saldo a pagar para o governador e assim por diante. Perfeito. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Então vamos encerrar aqui o termo de depoimento número 1 do senhor Wesley Mendonça Batista no dia 4 de maio de 2017.